Desafio causa dano a oponentes com rifle de assalto raros ou melhores? Bom, basicamente você vai ganhar 30 mil XP completando esse desafio Esse aqui é o segundo estágio das tarefas de slown, memórias, 30 mil XP que você vai ganhar Você tem que causar 300 de dano, gente Então basicamente eu tô caindo aqui no roxo do rachado Eu vou ver se eu consigo encontrar aí um rifle de assalto raro Ou melhor que isso E como eu tenho bastante sorte Eu vou encontrar nesse baú aqui Ui, eu não tenho muita sorte não Mas bom, basicamente eu vou tentar encontrar Se eu não encontrar eu vou na máquina de vendas Que tem uma máquina de vendas ali Vamos ver se tem a paradinha que eu preciso Eu já vou tomar aqui Ali na frente Esse rifle aqui não é raro Ele é... Ele é incomum Tá, ainda não consigo encontrar, cara Tá, eu já vi, vou pausar o vídeo Encontrei, galera Aqui, ó Máquina de vendas pra gente comprar aqui Nossa, eu comprei até duas sem querer Mas bom Acabei de pegar aqui Agora a gente vai ter que causar dano na galera ali, hein Ó, tem um cara ali embaixo Ó, carinha ali, ó Vamos ver se tá contando tranquilo Pelo que eu tô vendo Acho que vai funcionar de boa Ó, tá contando tranquilaço lá na esquerda em cima Tá vendo, ó Quando der 300 O desafio é completo Então não esquece Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sino Usa o código GabrielGF Eu acho que eu vou ficar muito feliz Isso me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando Agora faz a boa Clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela Assiste o vídeo da esquerda Até o final que eu vou ficar muito feliz Isso me ajuda demais, tá Assiste o vídeo da esquerda E é isso Assiste até o final e comenta lá o que você achou Fiquei com Deus Até o próximo vídeo, valeu Tchau